Música Voltei Já mijei galera Pra não ter o risco de fazer nas calças Agora vamos fazer uma parte divertida Aqui quando vocês forem abrir a porta Olha o que vai acontecer quando vocês tentarem abrir a porta Caramba Tem um absomem aqui Aaaaaah Nossa como essa coisa era enorme É como uma abertura para o inferno Eu nunca desci tanto na minha vida Problema seu Ai agora vai ser uma parte bem difícil e chata galera Vai ser bem intenso Essa porta aqui Está completamente fechada E não tem a Não tem maçaneta Como será que se abre Boa pergunta Felipe Ah é uma coisa Lá dentro galera Está cheio mesmo de aranhas Nossa eu estou ouvindo cochichos Oh cochichos Está ouvindo o que Cochichos Tudo a ver Vai lá Aquecimento igual Rock Balboa Bora Ok Falando pra Slow Mal Ainda O fuck Sal? O que é isso? O que é isso? Não tem essa Ale Não tem Não tem Não tem A подem Esse ensions Top É É A A Ma A Eu não sei, eu abri aquela porta ali Ah, moleque Eu vivo da terra Você é louco As coisas chegam para aqueles que esperam, se quiser ou não E em breve eu acho que o seu tempo será aberto A grande porta de metal na realidade está te chamando Justo como um reaper me abriga Eu espero finalmente te reunir Eu só espero que eu não preciso reunir o reaper-man primeiro Então galera, se vocês quiserem se livrar de um, de um, de uma, de um desses cachorros Faça o seguinte, ponha um pedaço de carne aqui Se escondam aqui Não Peraí, onde é que eu vou me esconder? Aqui Se escondam aqui Aí quando o cachorro chegar para comer a carne Vocês tem que puxar aquela alavanca Isso é, se conseguirem fechar a porta Vocês vão ver o que vai acontecer Tem vezes também que o cachorro nem sente o cheiro da carne Nem Fica nem ai com a carne Então Se ele nem ligar para a carne vocês estão ferrados Bem, isso é Se você quiser matar um cachorro Porque se você matar um cachorro É Ele não vai voltar mais Como tipo Certo jogo de Resident Evil Você mata uma acampada de zumbis E ele aparece cada dia mais Cadê o cachorro? Tá ali Vai lá cachorrinho comer a carne A carninha gostosinha Bem velho Como você gosta? Isso tá indo Ae cara na minha armadilha Pegadinha do valandro Aaaaah Dê para fechar a porta Ae deu Adeus cachorro Te vejo que é foda E ai o vapor tá gostoso? Pica zaga ai 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 I Pica Pica zaga ai Pica zaga ai Pica 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 Meu, falei que esses cachorros são mais resistente que o Chuck Norris? Não... ó como é que os olhos deles brilham, velho Eles parecem, sei lá, tá muito rumificado, um pedaço de carcaça velha, nojenta, podre. Esses cachorros, como as pessoas que viviam aqui, teve um destino trágico. Como diz o senhor Omar do Everybody Hates Chris, tragic, tragic. Ah, matei um, veio o outro. As vezes matar o cachorro faz bem pra gente. Sempre que vocês virem um daqueles lugares lá pra você colocar uma carne e depois encher de vapor, vale a pena pôr uma carne e encher de vapor. Quem diria que a carne mataria o cachorro? Ae, outro espaço pra pôr vapor. Põe uma carne aqui e mate o cachorro. Qual é o brinde da carne 2? Eu não quero cometer o erro de acionar uma flare. Vai lá cachorrinho, uma carne gostosa. Ô, o que que eu tô fazendo? Ah, não, isso aqui é o cachorro até a luz. Ah, não, isso aí vai na carne, cachorro. Vai na carne, não em mim não. Eu sou uma carne velha, suja e cheia de snowmobile. Caronai vai, pega a gente, vai, vai. Te vejo no inferno, cachorro. Morre logo, desgraçado. Você não vai viver, você não vai viver não. Não é pra viver. Esse modo é infalível, galera. Se der feio, eu não vou saber porquê. Você não funcionou comigo. Ah, ah, pegadinha malando. Tá bom. Bora. Ai, velho, tô sentindo tão bem mais leve assim, só de matar uns cachorros. Isso é felicidade. Ai, como é bom ficar andando pros corredores e não ver nenhum daqueles filhos da mãe. Ah, não. Outro lugar pra colocar... Carne. Acho que nem vai precisar. Peraí, cautela. Aquilo é um cachorro. Cachorro, é você? Ah, é uma coisa. O cachorro te vê. Se tiver uma luz na sua sala, o cachorro te vê de longe. Ah, ainda nem tive a oportunidade de olhar o mapa. Então eu não sei pra onde eu tô. Ah, vim no lugar certo. Novamente a gente vai ter que... Vai ter que encarar aquela... Porrada de aranha. Porrada de aranha. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vocês já tem algum senso pra onde ir. Não peguem a direita e esquerda. É tipo, anota o caminho esquerda. É... Pronto. Pronto. Aleluia. Finalmente. Dei-se bem. Meu, o Felipe é fraco, né? Ele podia, tipo, assim... Aqui é o mesmo lugar que a gente tava. Ele podia, tipo... Empurrar a pedra. Mas não. O Felipe tem que complicar. Tem que dar a volta naquele lugar. Ficar preso. Sei lá, velho. É isso. É, aqui a gente vai ter umas verdades reveladoras. Eu não vou ler novamente. Por favor, leia. Eu não lembro desse relato. Ele disse... Nossa, esse red é louco. É muito louco. Mais louco que o Batman. Ah, um livro. Uma enciclopédia. Olha o que eu faço com ela. Esse caísse completo.